Ela escreveu um livro sobre prostituição de mulheres judias no Brasil. Eu vou conversar com Beatriz Kuchny. Diga, não ouvi. Eu tenho um desse pequenininho, ainda não consegui me organizar muito com ele. Aqui é bom que ficam as informações que eu preciso, está tudo aqui, vai virando de pá. Não precisa ficar aquele monte de papel. Olha, você sabe que eu sou tão idiota, que quando eu olhei, eu pensei que esse medalhão... Fazia parte do medalhão. Era capa. Não. Que coisa é essa? Esse medalhão é o grande mistério. Que a gente tenta um pouco recuperar. Qual é o mistério? É uma bisavó sua ou não? Podia ser, não tinha o menor problema. Mas é um pouco a história do cemitério israelita de Inhaúma, que é o primeiro cemitério judeu da cidade do Rio de Janeiro. Ele está numa situação de bastante abandono, diferente de outros cemitérios de polacas pelo país. E essa senhora, como várias outras lápis foram destruídas, a gente guardou para tentar um dia, quando a comunidade judaica carioca se sensibilizar e resolver restaurar o cemitério, a gente poder descobrir quem ela é. Mas parece que já há uma coisa encaminhada nesse sentido, ou não? Não, não. A prefeitura do Rio tombou provisoriamente em 2007, o prefeito César Maia, e na quinta-feira passada, o prefeito Eduardo Paes fez o tomamento definitivo do cemitério. Isso é ótimo, mas a comunidade judaica, a sociedade que toma conta, que é a sociedade de cemitério do Caju, que toma conta de Inhaúma, ainda não se sensibilizou para restaurar as 797 lápides de homens e mulheres e crianças que estão lá desde 1916. Agora, vem cá, você é judia, você é de origem judaica, judia? Sou judia. E como é que a sua família veio para o Brasil e quando veio? Então, meus avós maternos vieram da Polônia, vieram casados, meu avô veio antes, em 1933, a minha avó veio em 1937, fica na Ilha das Flores, em quarentena, o navio que ela veio teve uma epidemia de sarampo, o filho mais velho morre, e eles já vieram casados. Mas graças a Deus vieram antes do massacre absurdo. Eu estive na Polônia, dois meses atrás, é uma experiência muito forte. E tem uma coisa também, Beatriz, que eu acho curioso, é que a Polônia, na época, era um país muito racista. Era até mais racista que a Alemanha. A Alemanha vinha em terceiro lugar, em termos de análise sobre quais eram os povos ou os países mais ou menos racistas. Então, aí, na hora que chegaram os nazistas, a coisa ainda somou uma coisa na luta, né? Apesar de eles quererem anular não só os judeus poloneses, mas eles já sabem que todo polonês fazia parte de uma subraça. E depois, na Polônia, a gente encontra muitos judeus que permaneceram depois da guerra e teve o comunismo, e eles não se falam, não se auto-intitulam mais judeus. Então, eu fui a restaurantes judaicos, com a minha mãe, a gente queria falar em idas e tal, e eles não querem mais se identificar como judeus, porque sofreram muito, enfim, é muito difícil. Agora, o livro chama-se Baile de Máscaras, pela editora Imago, Mulheres Judias e Prostituição, as Polacas e Suas Associações de Ajuda Mútua. Baile de Máscaras. Agora, aqui no caso, você se refere especificamente às prostitutas polonesas ou polacas. As polacas, isso. E que na época, se eu não me engano, quer dizer, na época do mangue, no auge do mangue, havia uma generalização, quer dizer, as alemães eram polacas, as francesas também eram polacas e as polonesas eram polacas. É, e as polacas, às vezes, se faziam passar por francesas, porque tinha essa áurea da Belle Époque, então, dormir com uma francesa era quase como dormir com uma França, então, subia de preço no mercado. E é verdade que havia uma máfia, não me lembro o nome, mas tinha uma coisa qualquer de... Ziv Migdal. Como é que é? Ziv Migdal. Ziv Migdal. É. Que era uma espécie de máfia de judeus mesmo, que faziam esse tráfico de escravas brancas entre a Europa e o Brasil. É assim. A prostituição não é uma atividade que os judeus não conhecessem na Europa Oriental. A maior parte dos bordéis no final do século XIX estão na mão dos judeus. Então, essas moças, quando elas vêm, e não só para o Brasil, elas vão para os Estados Unidos, para a Argentina, para a Xangai, para todos os países que têm uma forte imigração, onde você vai ter mais homens do que mulheres. Então, esse é um lugar propício para a prostituição. Por isso é que elas vêm. Claro. Elas vêm porque elas não têm alguma coisa fundamental. Elas não têm o dote. Elas não vão fazer bons casamentos. São famílias numerosas. É uma miséria muito grande. Então, elas vêm... Elas não têm nenhuma inserção no mercado de trabalho qualquer. Então, elas vêm para o mercado que elas conhecem. E o mais bacana de tudo isso, essa é a minha dissertação de mestrado, já faz muitos anos que toda essa história começou, o mais bacana é que para onde elas vão, para o mundo inteiro, elas fazem associações de ajuda mútua para manter cemitérios e sinagogas próprias. Porque tem uma lei judaica que diz que as prostitutas e os suicidas devem ser enterrados junto ao muro de um cemitério. E é para fugir desse lugar que elas mantêm as associações próprias e é por isso que o primeiro cemitério judeu na cidade do Rio de Janeiro é delas. Elas perdem um terreno na prefeitura. Em 1912, o documento está aí e, hoje em dia, o documento faz parte do arquivo que eu tenho a honra de dirigir, que é o Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro. E ele é inaugurado em 1916. Em São Paulo, você também tem um cemitério delas em História Menino. Esse cemitério foi desapropriado, as lápides foram levadas para o Butantan, sem identificação. A Revra Kadisha daqui teve uma sensibilidade muito grande nos anos 2000. A gente achou o nome das mulheres e dos homens, recolocou. Então, hoje a gente tem homens não judeus enterrados no cemitério israelita do Butantan. E o Rabino Sob, a quem eu agradeço sempre, fez uma descoberta da Matzev, uma inauguração das lápides, no dia da inauguração da lápide do Pfeffer, porque ele falou, olha, o cemitério vai estar cheio e eu quero convidar todo mundo a ir lá depois. E, recentemente, a gente fez a mesma coisa em Cubatão. A prefeitura fez e, de novo, a Revra Kadisha de São Paulo foi lá, restaurou todo o cemitério, recolocou o nome nas lápides e cuida do cemitério até hoje, o que a gente não vê acontecendo, infelizmente, no cemitério do Rio. O Beatriz, voltando a falar aí da Migdal, como é o primeiro nome? Ziv Migdal. Como é? Ziv. Ziv Migdal. Ziv. Ziv Migdal. Era uma seita secreta ou era uma coisa aberta? Então, tem muita fantasia nisso, porque o que a gente tem que ver é que, nesses cemitérios, a gente encontra homens e mulheres, casais. Então, essa ideia de que havia um tráfico, de que elas não sabiam para onde elas estavam indo, é um pouco confuso. Mas não podia ser as duas coisas? Pode. Ter o tráfico e ter... Porque eu li alguns livros onde há a informação de que havia tráfico, que era quase como uma associação de caftens, de exploradores, que operavam na Europa e também faziam esse intercâmbio. Mas eu encontrei cafetinas também. Como? Eu encontrei cafetinas judias. As donas de casas, tanto em São Paulo e quando o Ademar de Barros fecha a zona de prostituição, elas abrem casas no Rio, elas fazem uma exportação do seu mercado. Tem umas fotos muito boas que eu gostaria que a gente visse. Olha que maravilha. Isso é do seu blog. É. Como é que é o blog? É http.polacas.blogspot.com Polacas.blogspot.com Blogspot. Você anota para mim, por favor. Vamos em frente. É, são... Que maravilha, olha. As fotos são o máximo. Vamos lá. Essas moças já morreram todas, vocês sabem, não? O que está subindo. Acho que é tira da cabeça. Vamos lá. Vamos, vamos. Vamos rápido para dar tempo. Tem mais uma. Agora, me diga, essas polacas do mangue tinham esse nível, eram mulheres desse nível de sofisticação e de beleza? Tinham muitas, muito bonitas. O Moreira da Silva namora uma, até tem uma foto policial dela, ele faz uma música para ela chamada Judia Rara. A mãe do Jacó do Banulim é uma senhora polaca, ela está na sociedade delas... Mas o Moreira da Silva fez uma música, como é o nome da música? A música se chama Judia Rara. Judia Rara. E ele, quando essa senhora, ela morre por ingestão de barbitúrico, que é muito comum na prostituição, é estera. Ele vai enterrá-la em aúma e a lápide, ele faz uma declaração de amor. Imagina, eu tinha 22 anos, eu fui entrevistá-lo, ele de pijama, com a barriga ele aberta, cabelo a caju para trás, aqui tudo branco. Aí perguntou, quantos anos você tem? Eu falei, 23. Nossa, sustenta uma menina da sua idade, eu fiquei roxa. Aí ele, e é o apartamento onde ele estava, ele falou, olha, esse apartamento eu comprei com as joias da estera. Quando ela morreu, ela me deixou as joias, eu vendi, e uma coisa que assim, ele não dizia que conheceu ela na zona do mangue. Ele era motorista de ambulância e conheceu a estera numa casa de amigos, eles tinham essa delicadeza, entendeu? Que é um barato. Imagina. E palavras, como até já comentei algumas vezes aqui, como encrenca, que vem de encranque, né? Doente. E tem outras palavras assim, por exemplo? Tem sacanagem que vem de sacaná, que é perigo, polícia. E aí uma dizia... Que língua? Em hebraico. E aí uma dizia... Sacaná. Que sacanagem. E aí ela virou sacanagem. Essa eu não tinha... Olha, eu adoro etimologia, mas essa aí eu não sabia. Que sacaná. E o... Essas fotos todas que você conseguiu, e essa foto misteriosa, que é, obviamente, de cemitério, né? É, do cemitério de Inhauma. Como é que veio parar nas suas mãos? Então, eu tenho uma data religiosa judaica entre o Ano Novo e o Dia do Perdão, que todo judeu tem que ir ao cemitério. E eu vou sempre, acho que eu sou uma das raras pessoas que vou até lá, e um dia, nos anos 90, abriu uma porta e duas senhoras entraram, elas estavam indo lá visitar a mãe e as sogras que estão enterradas. E elas me deram uma longa entrevista. Há dois anos atrás eu fui com o Walter Carvalho, que é um grande amigo, assim, e tinha essa fotografia numa lápide solta. E aí eu falei, olha, mais uma vez, porque ali tem uma milícia atrás do cemitério, tem um morro chamado Rato Molhado. Eu falei, vão de novo invadir, porque eles roubam para derreter o metal. Eu falei, vou levar. E essa senhora vai virar um símbolo da restauração desse cemitério. Um dia a gente vai descobrir quem ela é e vamos recolocá-la na lápide dela, sabendo quem ela é. Então, eu trouxe e guardei um pouco, tentando sensibilizar a Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro. Vamos dar um close aqui. Se alguém lembrar, se alguém se manifestar em relação a essa senhora, que é uma cara valente. Deve ter morrido com 60 e pouco, 70 anos. Dá um close mesmo, Willen, e depois a gente dá uma frisada, tá? Ok. Isso aqui é fantástico. Só isso aqui já dá um belo livro, né? Bom, eu quero dar os parabéns pelo seu trabalho e agradecer muito a sua presença. Eu conversei com a Beatriz Cuxni, que está lançando aqui. Aliás, não está lançando, né? O livro já está em segunda edição e tem separado aqui dois trechos. Isso é uma piada, porque muitas das fotos que estão aí foi o Zé Wigwelder que fez. E aí um dia ele perguntou para uma das polacas, nossa, mas vocês se mantinham tão judias e namoravam homens não judeus, goi? Aí a dona Rebeca diz, o dinheiro podia ser tif, sujo, mas o freguês podia ser tif, sujo, mas o dinheiro era cuxer. Maravilha. Aí não tinha... Aqui também tem... Que é a mãe do Jacó do Bandolim, que foi secretária da Associação Beneficente, Funerária e Religiosa Israelita, que manteve a Sociedade das Polacas por mais de 70 anos. Parabéns. Muito obrigado, Beatriz Kuchner. Daqui a pouco a gente volta.